Será que a geração passada de fato criou pessoas mais fortes emocionalmente? Eu vejo algumas pessoas comparando a geração atual com pessoas que são muitas vezes atualmente dependentes emocionais, intolerantes à frustração, pessoas com baixo nível de autorresponsabilidade, autodisciplina, pessoas que completam 18, 20, 25 anos e não estudam, não trabalham, não fazem tarefas domésticas, não se desenvolvem pessoalmente e profissionalmente, e comparando com gerações passadas, as pessoas alegam que no passado era normal, era comum, as pessoas serem mais responsáveis, mais disciplinadas e tentando comparar de que a geração passada ela foi mais bem desenvolvida. Então, queria trazer aqui apenas uma reflexão sobre esse contexto social e cultural e como que isso pode, de alguma forma, influenciar em necessidades emocionais. Assim, sempre que a gente discute de forma tão polarizada, comparando extremos, pegando os extremos da geração atual e os extremos da geração passada, a gente pode tanto fazer um enquadramento que leve a pensar que a geração atual é muito melhor do que a passada, ou o contrário, a gente pode enquadrar o nosso foco apenas nos casos de fracasso do presente e apenas nos casos de sucesso do passado, e aí isso tem uma discrepância também muito grande, como se no passado as coisas fossem melhores, mas na prática a gente tem que pensar que o estímulo e o desenvolvimento pessoal como um todo, ele é sempre individual. Eu falo isso porque quando se pensa em personalidade, se a gente quisesse perguntar, por exemplo, se a geração atual cria mais pessoas narcisistas ou não, mais pessoas dependentes emocionais ou não, por exemplo, a gente tem que pensar que é sempre a combinação entre o estímulo que a pessoa recebe versus a necessidade que ela possui, mais a forma que ela interpreta o estímulo que ela recebe, a forma que ela absorve aquele estímulo. Então, pensando, por exemplo, na criação mais rígida do passado, com certeza vocês têm na família, algum tio, até algum avô, uma pessoa que foi criada em um período com mais privações e uma cultura mais rígida, que são pessoas extremamente disciplinadas, organizadas, saudáveis, que têm uma alta disciplina, uma alta responsabilidade e uma visão bem afetuosa de família, com valores bem importantes. Mas é provável que vocês também conheçam pessoas que foram criadas na mesma época e, em vez de desenvolverem essa postura mais saudável, elas são pessoas muito mais agressivas, desorganizadas financeiramente, impulsivas, algumas com problemas com álcool, outras com problemas financeiros, outras com complicações de relacionamento. E aí a gente pode fazer, como eu falei, esse enquadramento equivocado, pensar que ambos foram criados pela mesma cultura, mas aí a gente tem que lembrar que, na verdade, a forma como eles interpretaram os estímulos e a necessidade de cada um, os estímulos individuais, foram distintos. Da mesma forma no presente. Tem muitas pessoas que hoje, talvez, elas não convivem com sintomas de ansiedade, não convivem com depressão, têm uma vida muito mais leve, muito mais bem desenvolvida, muito mais habilidades sociais, e uma vida prazerosa, justamente porque são criadas num ambiente com comunicação não violenta, com mais empatia, com mais afeto, com mais cuidado, com uma forma saudável de receber estímulo para a autonomia e para a independência, sem cobrança, sem rigidez, sem comparação discriminatória, sem nada. E, da mesma forma, é possível que vocês conheçam pessoas que, apesar de receberem esse mesmo estímulo supostamente melhor, essa comunicação não violenta, essa coisa mais complacente, mais empática, as pessoas são totalmente desfuncionais. São pessoas que não trabalham, não estudam, não têm autodisciplina, não têm responsabilidade, também são desorganizadas financeiramente. Então, a gente conclui que não é apenas a cultura, ou apenas a sociedade, ou apenas o estímulo que a pessoa recebe. É sempre a combinação entre a necessidade que aquela pessoa tem, o estímulo que ela está recebendo e a forma que ela absorve. E, como a gente não consegue mudar, no curto prazo, pelo menos, todo o contexto cultural, todo o mundo externo, eu sempre lembro que, apesar de ser digno, eu acho digno que a gente pense sobre a cultura, pense sobre o mundo externo, pense sobre o coletivo, pense sobre tudo. Mas a gente não pode adiar a nossa responsabilidade sobre a nossa atitude diante disso. Então, beleza. Talvez o mundo será melhor quando houver qualquer mudança que as pessoas desejem. Entretanto, já que essa mudança talvez não vai acontecer no curto prazo, o que nós podemos fazer pessoalmente, no nosso comportamento, na nossa rotina, na nossa forma de lidar com isso, para que a gente consiga, pelo menos, reduzir os danos no curto prazo? Para que a gente consiga, pelo menos, cuidar da gente, da nossa necessidade e das pessoas que estão à nossa volta? Isso, no fim das contas, é o que impacta mais. Então, para concluir, quando a gente se pergunta se a cultura do passado ou do presente era melhor, a gente não tem como definir de forma tão objetiva, porque a expectativa de resultado é sempre uma análise individual. Justamente por isso, a autorresponsabilidade é tão importante na nossa vida. Queria saber de vocês agora o que vocês acham desse tema e se vocês já ouviram algum familiar dizendo que no passado as pessoas eram mais fortes e que hoje as pessoas são covardes ou são fracas emocionalmente, porque a vida hoje é muito fácil. O que vocês acham disso? Por favor, deixem aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. E aí E aí E aí